E aí pessoal, aqui é o Fernando e bem-vindos a mais um vídeo de Battlefield 4. Pessoal, pra quem não sabe, na época do Battlefield 3, do PS3, teve uma parte da minha vida que eu fui um tanqueiro muito bom. Eu jogava muito de tanque, só jogava em Operation Firestorm, Tankstorm no caso, em Carg Island, em Caspian Border, de mapa, que tinha bastante tanque assim que a gente pudesse tancar bem o time adversário. Só que, como a gente sabe, a DICE acaba com tudo que a gente gosta. E eles começaram a nerfar demais o MBT, o Main Battle Tank, começaram a tirar os features do tanque. E assim que eles tiraram a Cannister Shell, eu abandonei o tanque e fiquei, de fato, só na infantaria. Hoje em dia eu sou bem enferrujado em tanque mesmo, e eu prefiro jogar em mapas de infantaria, em mapas de Domination, e até mesmo em Conquer, se eu acabo jogando de Assault, mas vez ou outra a gente acaba entrando no MBT, num LAV, numa coisa assim. E dá pra arrumar uma coisa boa aí no Battlefield. E hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo da série Dicas Básicas. No primeiro vídeo da série eu falei sobre PTFO e SPOT, duas features, dois comportamentos básicos que você deve ter no Battlefield. No segundo episódio da série eu falei sobre ângulos de exposição. No terceiro eu falei sobre combate, comecei a falar como você deve engajar-se em combate no Battlefield 4. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre os tanques, sobre um pouquinho da arte de pilotar um tanque no Battlefield, ou um LAV, serve a mesma coisa, ou um blindado, melhor dizendo. Eu quero ensinar pra você alguns conceitos básicos a partir do momento que você entra em um desses tão maravilhosos veículos. Eu quero deixar claro também que eu não vou falar de acessórios, eu também não vou ensinar os comandos do tanque, não vou dizer que você vai apertar, sei lá, o W pra poder acelerar o seu veículo, porque isso é questão de gosto, no caso dos acessórios. Tá linkado abaixo também um vídeo do nosso amigo Borges, que ele fez com a análise dos acessórios do tanque. E a cara, a pilotagem, a manobra do tanque, isso aí você vai aprender só na hora que você sentar atrás do cockpit do piloto mesmo. Mas eu quero falar pra vocês, assim, de conceitos de combate, de conceitos de mobilidade. E o primeiro deles, sem dúvida, a primeira coisa que você tem que aprender no tanque, é o conceito de cornering, ou pillaring, que é você se proteger, você utilizar pilares e esquinas pra proteger o seu tanque dos ataques adversários enquanto você ataca eles. Então, é aquele famoso movimento de pra frente e pra trás que vocês já viram muita gente fazendo em vídeo e muita gente fazendo no campo de batalha mesmo. Esse movimento de cornering, ele tem a ver principalmente quando você leva em conta que o tanque, ele não é, por assim dizer, invencível. Ele não é um tanque. No bom sentido da palavra, assim, quem joga RPG, quem joga MOBA, sabe do que eu tô falando. Não dá pra tancar com o MBT no Battlefield. Quem começou no Battlefield 3 sabe que eles eram muito resistentes, mas foram diminuindo sucessivamente a sua capacidade de tomar dano. E hoje em dia um tanque só é tão forte quanto o seu gunner, só é tão forte quanto a sua equipe de engenheiros, quanto o seu time, quanto a sua infantaria. Então você não vai pegar um tanque e botar lá no meio da bandeira adversária cheia de nego e tentar matar todo mundo e capturar o objetivo. Você tem que usar o tanque como uma peça de xadrez que vai desequilibrar a infantaria adversária, desequilibrar o time adversário, colocar o outro tanque em xeque, colocar os outros laves em xeque, não deixar que eles avancem pra sua bandeira e ao mesmo tempo que você avança pras bandeiras adversárias. E você faz isso com esse movimento de pillaring, onde você fica entre uma coluna, entre uma esquina, indo e voltando, dando tiro nos inimigos e se protegendo dos tiros dele. Quem acompanha também os vídeos do X-Factor, estão linkados aí na descrição ou no post, caso você esteja assistindo esse vídeo no papobattlefield.com.br, sabe que ele faz muito isso, ele ensinava ótimos pontos pra corner e pillaring no Battlefield 3, e no Battlefield 4 não é diferente. Você pode fazer esse movimento de ida e volta, de pra frente e pra trás, pode ser numa duna de areia, pode ser só em uma angulagem, onde você sabe que não dá pro inimigo lhe acertar direito, e você consegue acertar ele. E cabe a você achar esse ponto que você fique mais confortável, jogando com o tanque, fazendo esse movimento de pillaring, e conseguir desestabilizar a defesa adversária, a partir dessa estratégia. O segundo ponto que eu quero falar pra vocês, e é imprescindível caso você esteja pilotando um tanque, é aprender a andar de costa. Todo mundo sabe que a parte mais resistente do tanque é a frente, e as laterais e a traseira são as mais frágeis, e no caso, se você precisar fugir imediatamente, não dá pra você virar o tanque e sair correndo. É muito mais fácil você virar a mira e sair andando de costas. Você tem que aprender a pilotar o tanque de costas com eficiência. E isso é outra coisa que também só se aprende no jogo. Você vai entrar no mapa, vai jogar de tanque, e vai acabar pegando essa manha de dar essas fugas de costa. Andando de ré no tanque, você consegue de forma muito mais rápida, ir de um objetivo pro outro, sem ter que fazer aquela vagarosa curva, conhecida dos tanques ou dos laves. E o terceiro ponto que eu quero muito deixar pra vocês, é também a angulagem de dano de um tanque. Repetindo o que eu falei há pouco, todo mundo sabe que a parte da frente é a mais forte, e as laterais e a traseira são as mais frágeis. Então, se você cair de frente com um tanque, é muito importante que você tente atingir a traseira dele, enquanto tenta proteger a sua. E pra quem já pilotou algum tanque uma vez na vida, sabe que esse veículo tem dois eixos. A mira é um eixo completamente à parte das rodas. E você pode muito bem ir atirando com o eixo fixo da mira, enquanto rotaciona o seu corpo, o corpo do tanque, oferecendo lados diferentes pra receber os tiros inimigos. Isso é ainda melhor se você estiver usando uma Reactive Armor, que eu aconselho muito. Falei que sim, os gadgets do tanque são de gosto pessoal, mas a Reactive Armor é foda, você deve sim testar a Reactive. E se você estiver usando esse gadget, dá pra você oferecer um lado, dá pra você oferecer a traseira, dá pra você virar o outro lado, virar a frente de novo, enquanto tá levando o tiro inimigo, e acertar ele fixamente com o seu canhão principal. Não aconselho mesmo você fazer isso, ficar exposto, recebendo o tiro do tanque, só rotacionando o eixo. Como eu falei no item 2, há pouco, é muito melhor você dar aquela Re e pegar um Corner ou Pillian já utilizando o item 1, mas, caso de merda, você for pego out in the open, assim, bem aberto mesmo, o grande lance é rotacionar o eixo e oferecer lados diferentes do seu tanque pra o adversário acertar seus tiros enquanto você tenta pegar os dele. Como eu falei, esconde a sua costa e tenta pegar a costa do adversário. É tipo, praticamente um jogo de Jiu-Jitsu entre tanques ali. E cara, se você caiu aqui por acaso por uma busca do Google, por uma busca do YouTube, e tá assistindo esse vídeo de dicas básicas, dá uma passada no papo.battlefield.com.br É o nosso site, ele tem vídeos todas as segundas e sextas, e tem podcast todas as quartas, e conteúdo nos outros dias também, com notícias, reviews, ou alguma coisinha, curiosidade, ou coisa engraçada pra você também. E eu tô sempre procurando novas pautas pra vídeos, novas sugestões de dicas básicas, dúvidas básicas que vocês possam ter, pra você que tá começando agora no Battlefield 4, pra você que trocou de FPS, eu sei que o Battlefield tem uma curva de aprendizado muito complexa, é bem íngreme, pra você dominar o jogo. Então sempre vale a pena tentar passar esse conteúdo aqui no YouTube pra vocês. Agradeço quem comentar, agradeço quem der aquele joinha, compartilhar esse vídeo com os amigos. E é isso aí pessoal, fiquem com o restinho do gameplay aí de LAV, e como sempre, até mais. Estou chegando a ECO. ECO também. Estamos controlando o Objetivo ECO. Perdemos o controle do Objetivo ECO. ECO. Vamos lá. Vai salvar este da sua localização, parece haver um 9 de TV. Não assistiu esse ouvido do Papa do Filho. Óbvio. Caralho, matei na última bala. Jurei que eu ouvi o cara falando, preciso que vocês ataquem este supletivo. Supletivo. Caralho, acabo bala. Supletivo, tipo... Deixa o cara fazer o supletivo do mundo dele. Gente pra caralho aqui onde eu to. Mas gente pra caralho, perto da caminha da Alpha. Com a caminha da Bravo. Tô sendo muito bom. Ah, já mataram eu acho. Quatro zumbis. Objetivo Bravo está neutralizado. Sumandoigger! O objetivo bravo está sob o nosso controle Homens, protejam este objetivo Vamos ver O segundo andar é bravo, atrás dos lados, vamos perto da bandeira O segundo andar é bravo, atrás dos lados, vamos perto da bandeira O segundo andar é bravo, atrás dos lados, vamos perto da bandeira O segundo andar é bravo, atrás dos lados, vamos perto da bandeira O que é isso? O objetivo bravo acaba de ser neutralizado. O objetivo bravo acaba de ser neutralizado. O objetivo bravo está 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 neutralizado.